O nosso propósito hoje é apresentar uma breve introdução à teoria da argumentação, um tema que é bastante amplo, variado e que desperta atenção e interesse, pelo menos desde Aristóteles, na Antiguidade. O órgão, a retórica é um assunto que vem a ser examinado, discutido desde essa época, pelo menos. E um ponto a se notar, logo no início, é que há vários usos da linguagem. Podemos fazer muitas coisas com a linguagem. Há vários também atos de fala, uma outra maneira de se dizer, diferentes atos de fala. Podemos dar, como exemplo, descrever uma situação. Descrever, vai à casa de alguém, descreve a outra pessoa como essa casa. Aconselhar alguém a fazer alguma coisa. É o que se faz com a linguagem também. Convém usar capacete, convém não fumar. Prometer a alguém alguma coisa. Entoar uma cantiga de Nenar. Fazer uma pergunta. Contar uma piada. Agradecer um favor. Por favor. Dezenas, centenas de usos da linguagem, diferentes usos da linguagem. E um desses usos da linguagem é argumentar. Por exemplo, argumentar em defesa de uma proposição. Também podemos argumentar para fazer uma crítica. Defendendo uma proposição que se opõe àquela que está sendo proposta. Então, dentro dessa, o que a gente pode chamar de uma discussão crítica, vamos situar o nosso contexto aí, dentro de uma discussão crítica, o que se pode fazer com o argumento, a função do argumento, é apresentar um conjunto de razões, nós vamos chamar de premissas, tendo em vista justificar, justificar, de fundamentar, apoiar, sustentar, estabelecer em termos epistêmicos, uma proposição, uma outra proposição, que é a conclusão do argumento. Então, apresentar um conjunto de razões para sustentar uma conclusão. Então, o argumento, ele se compõe, se apresenta como um conjunto de premissas, as razões que apresentamos, tendo em vista sustentar uma conclusão. Ou seja, se estabelece uma relação entre um conjunto de premissas e uma conclusão. E se espera, se for um bom argumento, que essas premissas sejam suficientes, ou pelo menos relevantes, para sustentar essa conclusão. O que se supõe nessa discussão crítica? Se supõe, ou se pressupõe, que a conclusão seja claramente compreendida, na proposição que nós compreendemos, aquela proposição que a gente pretende fundamentar, que ela faça sentido, que esteja bem definida, que seja objeto de uma discussão crítica, claro, que ser digna de interesse, que não seja trivial, que se pretenda dar um fundamento a ela, e que exista um certo acordo sobre as regras de avaliação e de decisão. Então, dentro desse contexto da discussão crítica, isso é pressuposto. E para se atingir esse objetivo, de justificar a conclusão de um argumento, é preciso satisfazer a duas condições. que nós pretendemos estabelecer a verdade de uma conclusão, fundamentar uma conclusão. Primeiro, primeiro requisito, que as suas premissas, na verdade, que todas as suas premissas, sejam verdadeiras. Se nós não pudermos estabelecer a verdade delas, então, mostrar que são verdadeiras, que sejam pelo menos aceitáveis, que sejam consideradas verdadeiras naquele contexto. que não haja nenhum tipo de dúvida maior sobre essa proposição. Porque são as proposições que vão ser utilizadas para fundamentar a conclusão. Que sobre elas, sejam aceitáveis naquele contexto. E outro elemento que é importante aí, é que essas premissas tomadas em conjunto, ofereçam uma boa razão para a conclusão. que elas tomadas em conjunto, possam fundamentar essa conclusão. Permitam justificar essa conclusão. Apresentem boas razões para essa conclusão. Bom, é importante que as premissas sejam aceitáveis, a primeira condição, é claro que se elas não forem aceitáveis naquele contexto, quem não aceita as premissas de um argumento, também poderá não aceitar sua conclusão. Então, é importante que elas sejam aceitáveis. Mas, do ponto de vista da teoria da argumentação, o que vai nos despertar mais o nosso interesse, o nosso exame, é se essas premissas, uma vez tomadas como aceitáveis, se elas fundamentam ou não a conclusão. ou seja, se nessa relação entre premissas e conclusão, é uma relação que se estabelece entre premissas e conclusão, se elas são suficientes, ou como eu disse, pelo menos relevantes para fundamentar a conclusão. Então, esse é o ponto em que eu posso satisfazer uma condição sem outra. Eu posso ter premissas aceitáveis sem que essas razões sejam boas, e posso ter boas razões sem que as premissas sejam aceitáveis. A gente vai ver, então, que são condições distintas, e que precisam ser as duas satisfeitas para se fundamentar a conclusão. Claro que a conclusão pode ser verdadeira sem que eu tenha um bom argumento para defendê-la. Mas ela só estará bem estabelecida, fundamentada, justificada, quando essas duas condições forem satisfeitas. E aqui é uma frase do David Hill, que eu gosto muito de citar, que diz que um homem sábio é aquele em que as suas crenças, a intensidade das suas crenças, é proporcional às evidências favoráveis, disponíveis para essa crença. Ou seja, a intensidade da crença, o grau de segurança, deve ser proporcional às evidências que contam favoravelmente para essa crença. Se não houver esse equilíbrio entre as crenças e as evidências, nós estaremos numa situação em que estamos acreditando em coisas sem ter uma fundamentação para elas. Então, se eu tiver fortes crenças com fracas evidências, ou fortes evidências com fracas crenças, haverá esse desequilíbrio que não parece adequado não se tratando de um homem sábio. Então, ele tem que associar, se as evidências forem fortes, fortes crenças, se as evidências forem fracas. Não sustentarem adequadamente que a sua crença também seja fraca. Então, por exemplo, se há um medicamento que se mostra muito eficaz no combate a uma doença, então há muitas evidências favoráveis a isso, já conhecidas, então a crença de que da próxima vez esse medicamento será eficaz é uma crença forte, porque há boas evidências para isso. Mas se há um medicamento que geralmente não funciona, se utiliza, mas sem um resultado satisfatório, a crença de que da próxima vez ele vai funcionar adequadamente não deve ser uma crença forte, já que nada indica que isso aconteça. O problema é que isso nem sempre acontece. Isso nem sempre acontece. Há muitos casos em que a persuasão não ocorre pela via argumentativa. Então, nós... Tem alguns exemplos aqui, vou apresentar, em que a persuasão não ocorre pela via argumentativa. Por exemplo, a dificuldade que existe em argumentar contra os costumes e o sentimento popular de uma época. Há um texto do John Stuart Mill, de 1869, A Sujeição das Mulheres, em que ele faz uma crítica a essa desigualdade de direitos da mulher, em que ele diz o seguinte, defendendo o princípio da igualdade, ele diz, as próprias palavras necessárias para expressar a tarefa que empreendi demonstram o quanto é árdua. Mas seria um erro supor que a dificuldade do caso reside na insuficiência ou na obscuridade dos fundamentos racionais em que se apoia a minha convicção. A dificuldade é aquela que existe em todos os casos em que há uma massa de sentimentos que precisa ser enfrentada. Embora existam vários argumentos contrários a essa visão da desigualdade, diz que muitas vezes eles não são eficazes. Enquanto uma opinião se enraizar fortemente nos sentimentos, ela ganha mais do que perde em instabilidade ao ter contra si argumentos de um peso considerável. parece que o efeito é o contrário. Por quê? Se fosse aceita como resultado de argumentação, a refutação do argumento poderia abalar a solidez da convicção. Mas quando só se apoia no sentimento, quanto pior seu desempenho numa disputa de argumentos, mais persuadidos ficam seus adeptos de que seu sentimento deve ter um fundamento mais profundo que os argumentos não alcançam. E enquanto o sentimento permanecer, estará sempre abrindo uma nova trincheira argumentativa para reparar toda brecha que se tem aberto na antiga. E há tantas causas que tendem a fazer os sentimentos relacionados com esse tema os mais intensos e os mais profundamente enraizados de todos, os que os cercam e protegem velhas instituições e costumes, que não devemos nos admirar de ainda os encontrar menos do que quaisquer outros solapados e afrouxados pelo progresso da grande e moderna transição espiritual e social. Nem supor que as barbaridades às quais os homens se atêm mais longamente sejam menos bárbaras do que aquelas das quais se livram antes. Está pensando aqui provavelmente na escravidão que terminou nos Estados Unidos poucos anos antes em 1863. Quer dizer, a desigualdade da mulher tem uma barbaridade tão grande quanto a escravidão. Não é porque demorou mais está demorando mais a ser desfeita do que tem uma importância menor. Então, às vezes, há bons argumentos em defesa da igualdade mas enfrentam uma massa de sentimentos de tal modo que ele não se torna eficaz. Não é pela via argumentativa que essas teses são mantidas mas pelo sentimento pelos costumes de uma época. Um outro exemplo é uma discussão que o William James faz num livro A Vontade de Crer uma conferência dele em que ele diz que em certas ocasiões nossa natureza passional e volitiva está claramente presente. É o caso, por exemplo, da crença religiosa em que a opção para quem busca a salvação é entendida como forçosa de vital importância como sendo uma oportunidade única não é algo trivial ele diz o que está em jogo é de imenso significado para quem busca a salvação ele diz esse caso é muito diferente de um químico que está tentando sustentar uma hipótese e então nota que seus experimentos são inconclusivos ele abandona a hipótese perde um certo tempo mas não há um dano maior é uma decisão que poderá ser revertida sem maiores prejuízos depois que se mostrar equivocada quando se mostra equivocada na verdade é uma hipótese entre outras que ele vai escolhendo e aí nesses casos as evidências sim contam para avaliar se uma hipótese é adequada ou não mas num caso como esse ele diz no caso da crença religiosa isso não acontece há vários outros exemplos também aqui dado pelo John Welster que ele diz quando os desejos influenciam diretamente as crenças as crenças são influenciadas por desejos e não por evidências por boas razões o exemplo mais conhecido a fábula de Esopo a raposa e as uvas que a raposa está faminta vê ali as uvas e tenta alcançá-las não consegue depois de muito tentar usar de todas de toda a sua sua esperteza para tentar alcançar as uvas e não conseguindo ela desiste e diz bom essas uvas estão verdes não devem ser boas ela mudou as suas crenças antes de acreditar que não estavam verdes exatamente porque porque seus desejos não foram devidamente satisfeitos e ela não quer ficar com essa crença de que essas uvas eram boas e ela não conseguiu alcançá-las então muda a sua crença a respeito das próprias uvas que se chama em inglês wishful thinking é difícil traduzir isso na verdade você gostaria que o mundo fosse do modo como você quer que ele seja que os seus desejos influenciem diretamente suas crenças outro exemplo uma pessoa excessivamente orgulhosa aí são as emoções entrando que tem uma opinião muito elevada sobre si mesma e que resiste a reconhecer que cometeu um erro então mesmo diante de evidências contrárias fortes ela não muda a sua opinião alguém que acredita também numa teoria da conspiração ou que tenha desconfianças e suspeitas generalizadas uma espécie de paranoia dificilmente muda de ideia apesar das evidências contrárias então há vários casos em que essa nós não agimos como um homem sábio na expressão do Rio às vezes não se é levado a acreditar com base em evidências favoráveis mesmo tendo evidências favoráveis não se acredita e às vezes as evidências contrárias não atingem negativamente as crenças como deveriam atingir há esse desequilíbrio e isso pode acontecer então essa questão da eficácia da argumentação seja para defender ou para criticar uma tese por uma via racional vamos assim dizer por boas razões tem seus limites nós vamos aqui entender que estamos dentro de uma discussão racional em que isso aqui não está entrando em jogo em que essas emoções não estão participando de uma forma tão forte porque senão aí a eficácia da argumentação realmente ela fica muito limitada tudo bem? bom nós falamos então que um argumento se compõe de premissas e conclusão premissas tendo em vista sustentar uma conclusão defender uma conclusão que não nos parece óbvia que necessita então de uma fundamentação e vamos dar então alguns exemplos em que isso acontece digo exemplos de argumentos simples se a criança está com sarampo então ela apresenta manchas vermelhas na pele você admita isso mas ela não apresenta manchas vermelhas na pele isso tem sido observado portanto ela não está com sarampo esse portanto é um indicador de conclusão geralmente que se a frase que se segue é a conclusão eu afirmei algumas coisas portanto a conclusão então na linguagem muitas vezes nós encontramos nem sempre mas muitas vezes estão presentes indicadores de premissa indicadores de conclusão na linguagem nós frequentemente utilizamos não quer dizer que sempre vai ser utilizada poderia ter que tirar o portanto aqui mas estaria subentendido portanto ela não está com sarampo então é importante verificar se nós estamos realmente diante de um argumento é um argumento o padre viajará de trem ou de ônibus e sabemos que ele não viajará de ônibus segue-se que ele viajará de trem novamente indicador de conclusão segue-se que indicador de conclusão ele escreve com frequência visto que seu paletó está rasgado na altura do cotovelo indicador de premissa visto que dado que pois porque indicador de premissa Maria não está em casa eu quero fundamentar essa proposição não estou lá não sei se está ou não Maria não está em casa por que indicador agora de premissa por que porque seu carro não está na garagem e as luzes da casa estão apagadas num certo contexto se eu sei por exemplo que geralmente quando ela sai de casa ela sai de carro que geralmente ela deixa as luzes apagadas quando sai de casa o seu carro não está na garagem as luzes estão apagadas quando ela está em casa o carro geralmente está em casa quando ela está em casa geralmente deixa a luz acesa então eu posso inferir que ela não está em casa dada essas duas premissas dada as duas premissas os dedos de Tiago estão sujos de nicotina por conseguinte ele é fumante indicador de conclusão por conseguinte portanto logo por conseguinte consequentemente é provável que a projeção de Renata para a inflação deste ano esteja certa pois ela acertou as projeções nos últimos dez anos se pois é indicação de premissa o que vem depois de pois de por que dado o que visto o que é uma premissa é o que estou apresentando como razão que razão eu tenho para acreditar que ela vai aceitar acertar a projeção que isso é provável a maioria da população brasileira com mais de 15 anos é alfabetizada Pedro é brasileiro e tem 20 anos logo Pedro é alfabetizado logo é um indicador de conclusão então nós vamos encontrar nos textos que é o nosso objetivo aqui é esse exame de textos os argumentos que se apresentam na construção de argumentos muitas vezes essas expressões como essas nem sempre vão estar presentes então nós temos que perceber mesmo quando elas não estão presentes o que é premissa e o que é conclusão a premissa vai sustentar a conclusão essa é a ideia básica o que eu apresento como razão para sustentar uma outra proposição que não nos parece óbvia que necessita de uma fundamentação claro primeiro cuidado se tomar é se se trata realmente de um argumento às vezes não é um argumento mesmo tendo a expressão porque não é um argumento o importante é ver se existe essa intenção esse propósito de justificar de fundamentar uma proposição que não nos parece óbvia que não nos parece simples de ser admitida então há uma diferença importante entre justificar e explicar se eu faço a pergunta pergunta clássica por que P por que P onde P é uma proposição por que P eu posso estar buscando posso estar pedindo que alguém me apresente uma justificação para P eu não acredito em P pergunto por que P e posso estar buscando uma justificação para P que alguém me mostre que P é verdadeiro alguém afirma P eu pergunto mas por que P que razões você tem para acreditar em P ele vai ter que me apresentar um argumento mas existe uma outra forma de entender a questão por que P e isso vai depender muito do contexto da situação em que se apresenta eu posso admitir a proposição P admitir que ela é verdadeira e perguntar por que P por exemplo ocorreu um acidente de automóvel todo mundo sabe que ocorreu ninguém está duvidando da ocorrência está lá todo mundo observou o acidente e eu pergunto por que ocorreu esse acidente é um pedido de explicação não é um pedido de justificação então na explicação nós admitimos a proposição P porque P admitindo já que P é verdadeira ninguém está duvidando que o avião caiu de que houve o automóvel bateu ninguém está duvidando disso está lá observou mas eu quero saber quais são as causas que provocaram isso também é um tipo de questão por que P então temos que diante de uma expressão mesmo que apareça a expressão por que na resposta verificar se se trata de uma argumentação ou de uma explicação então há uma diferença importante entre explicar e justificar por exemplo o exemplo dado aqui justifique a afirmação de que o muro da casa de João tem seis metros de altura que razões nós vamos apresentar para justificar essa proposição bom, alguém poderia tentar medir vai lá com uma fita tenta medir talvez ele não consiga medir se não tiver uma escada não puder subir não consiga medir então ele pode usar outros recursos mas que tentem fundamentar essa proposição ele pode também encontrar uma nota fiscal que diz que obra que foi realizada e lá especificar que foi construído exatamente um muro com seis metros de altura e etc também é uma evidência que ele tem mais indireta de que aquele muro tem seis metros de altura não tem quatro nem cinco nem oito tem seis metros de altura ele encontrou uma nota que especificava exatamente o tipo de pedido que foi feito e a obra que foi realizada então isso justifica a afirmação são modos de justificar a afirmação de que aquele muro tem seis metros de altura alguma coisa que eu colocava em questão que eu não sabia se era verdadeiro ou falso e que agora eu estou tentando fundamentar essa afirmação agora explicar por que o muro tem seis metros de altura é bem diferente dado que ele tem seis metros de altura por que o muro da casa de João tem seis metros de altura talvez por uma questão de segurança de privacidade de evitar barulho coisa do tipo essa é a explicação é diferente a explicação da justificação outros exemplos de explicação em que aparece a expressão por que ela o abandonou porque ele bebia muito que ela o abandonou não está sabendo se sabe disso não está se colocando em questão não tem que fundamentar essa proposição eu quero saber qual foi o motivo que provocou isso ela o abandonou é uma explicação porque ele bebia muito que ele bebia muito explica o fato do abandono então o importante para saber se estamos diante de um argumento que busca justificar uma proposição é se há realmente uma tentativa de justificar se há uma proposição que está sendo colocada em questão em cheque que há uma discussão sobre ela se devemos ou não admiti-la e se busca então construir um argumento utilizando premissas que ofereçam boas razões para essa conclusão então aí é importante essa distinção entre justificar e explicar o que não quer dizer que para que não possa haver argumento numa explicação tanto que fala em explicações dedutivas indutivas e nem que a justificação não possa ser levada em conta para se que a explicação não possa ser levada em conta para se justificar uma proposição então muitas vezes a justificação leva em conta o poder explicativo de uma proposição exemplo se admite pelo menos atualmente que a extinção dos dinossauros ocorreu em virtude da queda de um grande meteoro 60 e poucos milhões de anos atrás alguma coisa assim como que nós vamos justificar essa proposição por quê? porque ela oferece a melhor explicação diante de outras explicações por um vulcão por um terremoto por alguma coisa do tipo uma doença é a melhor explicação para isso que aconteceu então apresentar a melhor explicação pode ser motivo para justificar uma proposição mas distinguindo o que é a justificação do que é a explicação então há ligações entre justificação e explicação mas não são a mesma coisa então é importante diante de uma expressão tipo por quê examinar se se trata realmente de uma tentativa de justificar de apresentar um argumento em defesa de uma proposição para sustentar uma proposição o que cabe então uma teoria da argumentação uma vez identificada a presença de um argumento são duas tarefas distintas primeiro qual é a estrutura desse argumento vamos analisar a sua estrutura isso é feito com um recurso que se chama de diagramação que é uma representação espacial que procura esclarecer quais são as ligações entre as proposições utilizadas como premissa e as proposições e a conclusão que pode ser uma cadeia argumentativa uma vez feita a diagramação nós temos que avaliar se o argumento é bom ou não uma coisa é só a estrutura dele agora nós temos que fazer uma segunda etapa que é a avaliação examinar a força com que as premissas sustentam a conclusão será que esse argumento as premissas de fato se apresentam como boas razões para a conclusão então a primeira etapa seria a diagramação a segunda etapa a avaliação do argumento já diagramado vamos começar então pela diagramação há diferentes modos de sustentação que as premissas podem levar a uma conclusão um desses modos chamado modo normal ou interligado duas ou mais premissas conduzem conjuntamente a uma conclusão claro então o modo normal ou interligado duas ou mais premissas conduzem conjuntamente a uma conclusão esse exemplo proposição 1 esse mais aqui um E proposição 1 junto com a proposição 2 as duas juntas conduzem a conclusão 3 então nós vamos reconhecer primeiro que há três proposições aqui três proposições diferentes um exemplo se o ladrão entrou pela janela então há pegadas no jardim é muito importante reconhecer que tudo isso é uma proposição só a gente vai falar mais sobre isso depois não são duas proposições se o ladrão ladrão entrou pela janela então há pegadas no jardim é uma proposição só condicional ela não está dizendo nem que o ladrão entrou pela janela nem que há pegadas no jardim ele está dizendo que se o ladrão entrou pela janela então há pegadas no jardim não está afirmando nem o antecedente nem o consequente desse condicional então tudo isso é uma proposição só se o ladrão entrou pela janela então há pegadas no jardim proposição 1 vamos enumerar dá um número aqui proposição 1 proposição 2 não há pegadas no jardim se observa aqui não há pegadas no jardim portanto conclusão o ladrão entrou pela janela o ladrão não entrou pela janela então se ele entrou pela janela há pegadas no jardim não há pegadas no jardim então ele não entrou pela janela só da proposição 1 eu não tiro a conclusão só da proposição 2 eu também não consigo estrear a conclusão eu preciso das duas juntas para poder obter esse resultado as duas juntas permitem chegar a esse resultado esse é o modo normal ou interligado a conjunção de várias proposições levando a uma conclusão então existe aí uma uma conjunção de proposições e não cada uma separadamente o modo convergente por sua vez duas ou mais premissas sustentam de modo independente uma conclusão cada uma delas fornece uma razão mais ou menos forte para uma determinada conclusão de modo independente das outras premissas isso que é importante isso é chamado modo convergente são os dois modos típicos ainda teria o modo serial que é só de uma em uma mas aqui o modo convergente duas ou mais premissas sustento de modo independente uma conclusão então nós temos várias afirmações que são feitas tendo em vista sustentar a conclusão que é a última proposição aí são seis proposições a última de que perderemos a próxima partida eu tenho várias premissas que eu apresento como razões para esperar que isso aconteça nosso time está muito desfalcado isso certamente prejudica o time adversário é o mais forte do campeonato nosso time não está em boa fase o juiz escolhido prejudicou o nosso time diversas vezes há previsão de chuva e não jogamos bem em campo molhado e assim por diante mas são independentes o time está desfalcado o campo está molhado são independentes não tem relação nenhuma entre elas então são várias evidências vamos dizer independentes que contam para essa conclusão convergem para uma mesma conclusão certo? então nós temos aqui essa outra forma de diagramar são os dois tipos de diagramação ou o interligado o normal ou o convergente aí novamente nós demos um nome para cada um número para cada proposição que estão aí separadas né Vamos lá.